Essa inveja vem de onde? É só uma questão de vaidade pessoal, um temor pela própria deterioração física, a velhice chegando? É como, você já teve aqueles pesadelos, né, que você tá sonhando que seu dente começa a apodrecer e cair? Eu já tive algumas vezes isso aí. Algumas pessoas tem o seu cabelo começa a cair nos tufos, né? Eu já tive algumas vezes e é um pesadelo ligado à ideia de deterioração física e morte rápida, né? Então, a calvície é como se fosse um veneno lento que você tá tomando, é tipo quando o Putin fica envenenando os caras com aquelas pedrinhas radioativas. Então, você vê que assim, você tá apodrecendo em vida, aí você fala, que droga, cara, e é uma droga, começam a aparecer aqueles buracos. Eu não sou vaidoso, se eu olhar assim, eu vivo andando mulambento, tanto que o meu apelido é mendigo do MBL. Mas há pouco tempo eu vi aí que você já adotou um blazerzinho no mínimo pra dar um ar de seriedade, foi isso? Sim, sim, sim. É a nova fase do movimento? Exatamente. Qual foi a intenção? É porque uma das coisas que a gente reparou, assim, a gente tem nas nossas lives análises muito legais. Só que uma parte de um público mais velho não levava a sério o que a gente falava, porque a gente parecia moleque. Então, a gente sempre fazia as lives de camiseta, todo desgrenhado. E eu falei, cara, literalmente, se eu tirar o palavrão e botar um blazer, vai aumentar a audiência. Foi um insight. Mano, aumentou bastante, muito. E começou a entrar um público, claramente, que a gente tava procurando que era mais velho, e também incluindo mulheres mais velhas. Que é um público base, por exemplo, do bolsonarismo. Tanto que a gente começou a dialogar com o universo bolsonarista ali. Então, tem muito bolsonarista que tá abandonando o bolsonarismo e indo nisso. E é uma coisa que eu via também no Kim. Que o Kim, boa parte dos vídeos dele, como ele grava no gabinete, ele grava de terno. Então, as pessoas levavam a sério as coisas do Kim. Eu falava, pô, mas eu não falo tanta besteira assim. Podiam me levar um pouquinho mais a sério. Não, você é um mendigo do MBL. Teve um estopim? Teve algum fato específico que fez você virar essa chave? Ou foi só uma conscientização ali gradativa? A gente começou a mudar os estúdios lá, no escritório. E aí começou também a falar, pô, tô ficando lambento aqui. E aí eu também comecei a discutir isso com o Beraldo. O Beraldo tinha ido pra PAN. E na PAN, na hora ele começou a ganhar esse público. Que obviamente é um público... Fiel e fidelizado ali, né? Exato. E é um público que levou ele a sério. Você é muito bonito. Você é muito... Nossa, você é muito inteligente. E essa é uma coisa que era muito engraçada. Porque assim, não vou falar de mim. Eu não me considero burro. Mas, por exemplo, o Ricardo. O Ricardo é um cara... Pô, tô pra achar alguém mais inteligente que o Ricardo. E muita gente não levava a sério o Ricardo também. Porque ele parecia que às vezes estava sempre com os abadá de carnaval lá da Bahia. E aí eu falava, pô, galera, não leva a sério o Ricardo? Pelo amor de Deus. Assim, tô pra ver alguém na direita brasileira capaz de sentar e ter um debate, assim... Com a densidade dele. Com o Ricardo, assim. É muito difícil. E aí o... A gente pensou, ah, acho que é o vestimento. Então a gente... O ato de tirar o palavrão e mudar a roupa fez com que pessoas que não nos levavam a sério levassem. E aí tem uma coisa que é muito estética do brasileiro. Que o brasileiro, ele... Às vezes ele não entende o que você tá falando. Mas se você fala difícil, a pessoa te leva a sério. Tipo, estilo Ciro Gomes. Tá ligado? O estilo Gomes é o classicão. E a outra é... Assim, aquele visual meio MTV que a gente tinha, ele também fica preso no público que o MTV tinha. Perfeito. Que é uma coisa muito jovem. Limitante. Era uma crença limitante ali de vocês tentarem se apresentar como talvez os subversivos, jovens ali. Mas que acabou que o tempo provou que uma hora tinha data de validade aqui. Claramente, se a gente quiser dar um salto... Na verdade, nos eventos nós falamos, ah, falta mulher nos eventos MBL. Falta. Nos eventos MBL, 20% a 30% do público é feminino. Não é tão ruim se você imaginar que quem fala de política e é jovem... É uma proporção parecida, imagina. É, é mais ou menos a proporção. Dentro da direita é isso. Só que quando o público fica mais velho, as mulheres aparecem. É 50-50. Aí a gente comenta nos eventos. Olha, o desafio não é tanto, vamos dizer, as mulheres jovens. O desafio são todos os mais velhos. No fundo, faltam pessoas acima de 45 anos nos eventos. Nos eventos do bolsonarismo, é majoritariamente esse público. E é muito feminino. Na turma que estava na frente dos quartéis, tinha muita mulher. Mas é a mulher casada, que é um padrão, né? A mulher bolsonarista é uma mulher casada, com filhos. E ela se torna naturalmente conservadora. E mulher que faz parte de núcleos familiares preservados. Ou seja, não é mulher divorciada. Enquanto jovem, a mulher até 30 anos hoje, poucas hoje são casadas. Acho que não dá 30% aqui no Brasil.